Fala aí, rapaziada. Quinta-feira, dia de pesagem e as expectativas a milhão, rapaziada. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os detalhes do Crisaceto, que nos deixa muito esperançosos, cara, de que o Ramon vai chegar pra vencer esse título, porque, cara, é o Crisaceto e vocês vão ver o quanto ele tá bobo. Falaremos ainda sobre o Diogo Montenegro e sua condição impecável, velho. Aonde ele passa, ele para todo mundo com sua condição incrível e, cara, muita confiança aí pro Diogo trazer esse título também. E ainda passaremos rapidinho aqui nessa montagenzinha Ramon e Eduardo Corrêa aos 27 anos. Fechou, pessoal? Então, se tu tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo conferir tudo isso aqui. Chega de comprar suplementação com preço exacerbado. O canal tá fechadão com a Growth Supplements, empresa que te oferece os melhores produtos com os melhores preços. Aqui no site você tem toda a linha de suplementação, roupas para treino, acessório de treino, temperos para sua comida e com os melhores preços do mercado, rapaziada. Não perde tempo, acessa o link aqui na descrição. Ao fim das compras, utiliza meu cupom, cara, duas letrinhas, IK, cupom IK, e deixa tuas compras ainda mais barato. Chega de comprar suplementos com preços absurdos. Os melhores produtos com os melhores preços é na Growth Supplements. Acesse o link na descrição, usa o cupom IK e bora conferir o vídeo. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre essa montagenzinha, né, cara? Pô, bem legal aqui. Olha as coincidências. Todos os dois em Columbus, Ohio. O Ramon em 22, né, 2022, o Eduardo em 2008. E a idade, 27 anos cada, né, rapaziada. O Ramon com um suporte incrível, né? Acho que na época do Edu não se tinha, acho não, né? Não se tinha o que se tem hoje em dia. E mesmo assim, o Edu, cara, olha que qualidade impecável. Tríceps fibrado do começo ao fim. Parece aquele flash, né, que tem bermuda, tem calça, cara. Muito zipado. Uma qualidade incrível do Eduardo Correia. E por isso ele é conhecido como Super Sliced, né, galera? Essa é a principal característica. E a característica que fez o Edu ser conhecido mundo afora, né? Então ficou bem legal aqui. Regatona vermelha, ombro e braço fibrado. Mas assim, o Ramon precisa de mais uns aninhos aí pra chegar nessa qualidade aqui do Eduardo Correia, apesar de já estar muito impressionante. Mas, velho, vejam como desde aquela época, assim, os conhecimentos que se tinha hoje, o nível que o Eduardo Correia já tinha. Então, pra essa montagenzinha foi isso. Comentar rapidinho aqui sobre o Diogo Montenegro também, que postou aqui, rapaziada. Diogo Montenegro, 76 quilos, né, cara? E, enfim, acabou a fase de depressão. Ele já anunciou aqui no seu Instagram. Inclusive, ele postou até uns stories que ele já tá fazendo aqui, ó, suas refeições do carb up, né? Então a primeira já foi, foi essa aqui, arroz e batata, né? Muito legal. Ele disse que vai fazer nove refeições, né? Já tá na segunda aqui, inclusive, ó. Acredito que aqui deve ser algum creme de arroz com pasta de amendoim. Aumentar as calorias e trazer aquele aspecto incrível no físico, né? Ele que já tá com o físico praticamente pronto. O cara, velho, o cara é muito bom, não tem o que fazer. É esperar que todas as manobras, elas deem certo, né, cara? Porque esse é o momento em que você pode botar a preparação toda a perder, né, cara? Esse é o momento em que, talvez, ali um pequeno equívoco pode fazer você perder toda uma preparação. Mas eu tenho certeza que o feeling que o Stefan já tem junto ao Diogo vai fazer com que eles acertem da melhor maneira possível e consiga, inclusive, superar esse físico aqui, que foi o físico do Olimpia, físico que fez aí o Diogo ficar com a terceira posição. Não vai ser fácil. O Erin Banks é um atleta incrível. Porém, o Diogo, ele reúne características importantíssimas e características que, cara, são as principais, né, pra categoria Mense Física. Ele tem um V-Taper muito grande, ele tem uma ótima proporção de ombro e braço, ele tem uma lateralização muito grande, é muito largo, né, uma discrepância, porra, fenomenal entre a linha aqui dos ombros, né, a famosa cintura escapular e a cintura pélvica. A dorsal dele soma toda a espessura com mais detalhe que ele tá conseguindo trazer. Então, assim, o Diogo hoje, ele tem um físico sem defeitos, ele tem um físico extremamente equilibrado, ele traz um físico completamente 3D e, velho, tudo isso, velho, faz com que o Diogo chegue como grande candidato a título, rapaziada. E por isso, por esse equilíbrio fantástico, eu acredito muito que ele pode trazer esse título pro Brasil. Então, fica aqui minha mensagem pro Diogo Montenegro, confiamos demais nele aí, Diogão, pra cima deles e traz esse título pro Brasil que tá todo mundo ansioso e todo mundo torcendo, rapaziada. Deem uma passada lá no Instagram do Diogo, deixa uma mensagenzinha pra ele lá no comentário, deixa um comentário de apoio, e deixa teu like, que isso é muito importante, principalmente pro psicológico do atleta nessa fase da preparação, fechou? E agora, rapaziada, comentar sobre esse vídeo que saiu no canal do Ramon, né, cara? O Ramon fazendo umas poses aí junto ao Cris Aceto. Só parece que só tava eles dois mesmo, né? E, cara, muito me entusiasma o rosto do Cris, cara. Repara como ele tá rindo o tempo todo. Repara como ele não tem um semblante de preocupado. E reparem também, cara, o quanto ele parece tá feliz, né, com a condição que ele conseguiu emplacar junto ao Ramon, cara. Ele tira foto, ele faz vídeo, ele pede pro Ramon repetir. Assim, a condição do Ramon tá tão boa, ele tá tão feliz com o trabalho realizado, que ele simplesmente só quer ver, ver novamente, ver novamente, corrige um ponto ou outro ali pra que o Ramon consiga encaixar. Essa pose com as mãos pra trás aí, onde o Ramon consegue trazer fibra no ombro, no ombro, no braço, no peito, nos abdômen todo encaixado. É sensacional, olha isso, ó. Então, velho, é... O trabalho tá feito, o trabalho foi feito, foi bem feito. O Ramon vai chegar na melhor condição da vida. Eu tenho certeza que o Aceto não vai fazer nada mirabolante que corra o risco de comprometer o físico do Ramon. Tenho certeza que o Ramon vai cumprir com tudo isso também. E dessa forma, rapaziada, o Carbup, né, e a finalização vai se concluir da melhor maneira possível. Dessa maneira, chegando o Ramon como fortíssimo candidato a título. Não é fácil. O know-how, né, toda a carreira de Brown, Ansley e Ruff e Diesel mostram os excelentes atletas que eles são. Mas, assim, nós temos um cara que é diferente. Nós temos o Ramon que chega como o cara mais diferente desse line-up, né. Enquanto o Brown, enquanto o Ruff e, principalmente, o Urs tem características parecidas ali, o Ramon tem essas características, porém, diferentes, cara. O Ramon tem uma pegada de físico um pouco diferente. Então, assim, essa diferença que o Ramon tem dos demais atletas, esse volume que ele consegue trazer, principalmente, pode fazer com que os árbitros identifiquem no Ramon um novo padrão de clássico que eles querem seguir. Outro detalhe, o Ramon tá com um peso muito bom, pesou 100, 100 quilos e 700 gramas aí, e ainda comeu um cookie, cara. Então, isso mostra o quanto tá flexível a finalização. Isso mostra o quanto o Chris tá seguro com tudo que está sendo feito. Então, somando a felicidade do Chris, as expressões do Chris, os wall que ele solta a cada dois minutos, somando também ao Ramon ter características que o diferem dos demais Classic Physique, e vendo que essas características podem ser identificadas pelos atros como um novo padrão a se seguir, eu continuo acreditando que o Ramon pode vencer esse show e convido vocês a assistirem minha live de previsão hoje, às 20h, aqui no YouTube. Vamos fazer melhor. Vamos começar às 19h30, hoje 7h30, live de previsão. Vamos falar tudo sobre todas as categorias e eu espero vocês. É isso pra esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Valeu!